Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Domingo ela esquece Imagina se me soubesse E sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cagote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A marquinha que eu deixei no seu cagote Você é o rei da pisadinha padrão Chama na ponta papão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música